Diretamente, restantes Love Fuck Eu não sou afim De fuder faria na cidade No porta-luvas, os lobos ruiva No copo, o gelo esquenta, bolante Conduz na rua, no banco Conduz as kinga, kigami, postura chucra Bandido de alta renda Eu quero a vida de amargura Tá doce? Igual sereia, ainda vai tiro na sítio Na contramão da crise De marcha no drink, e voada com a sua chapim E nós põe fogo no teto, roda em céu aberto Queimando o rastro de ouvindo hoje lá no beat Pique Toretto, veloz e de furioso De pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso De pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Uma zolda ignorante no poçante novo Lanceu uma Audi elegante Os pai tá um desaforo Tô vendo vários atacantes pousado no gordo Que porta ouro e diamante Peneira é o bobo Pergunta se eu sou assaltante Do golpe de estorno Equivocados arrogante É a massa dos toros Não virei o tal traficante Deus é poderoso Me dê o caminho do funk Nós é luminoso Parando a favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Atapou tranca grande Em vez dessa M.E.R. Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo e pra bico façante Parando a favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Atapou tranca grande Em vez dessa M.E.R. Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo e pra bico façante Pique Toretto, veloz e de furioso De pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gassosa mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso De pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gassosa mesmo Era o vinte pra espantar uma olhada De quem sempre riu quando tava na sola Dos pés Os que trouxam os maloca até aqui Os que de tanto caminhar no deserto Viu a água de lá De novo, tô fortão Pique Guti Molae Pensa que a miragem se joga de cabeça no mundo dos agabundos Mas de desejo já foi obscuro Boqueta da sua chai rosa Zé Polvin fala, fala, fala mal Fofocando e escovertindo ela Na Renegade ela quer gozar no banco de trás Hipócrita quer sentar na pica de marginal Zé Polvin fala, fala, fala mal Fofocando e escovertindo ela Na Renegade ela quer gozar no banco de trás Hipócrita quer sentar na pica de marginal Pique Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gassosa mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gassosa mesmo Cê tá no giro com o bandido BMW 8 a brasas eu tô bonito Sempre fumadão, corda pra fora é meu estilo Se de chinelo eu pegava as gata imagina de Z4 conversível De navão, jogadão, não quero trabalhar Fiquei rico, não gostou, reclama com já Se minha estatua te incomoda, mas vim te vou lançar Se tem da leste no som, amassa a panqueira, vou Curto o 50 na mente do Zé que falou demais, só ficou pra trás A inveja cresce na medida do sucesso Vai que faz a grana e a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz, isso é inadmissível Chega onde eu cheguei é tipo missão impossível Olha só o meu banquete Se tem coisa melhor pote pra Deus guardo, dou pra ele Eu tô firmão, tenho lembrite Só vai beber d'água quem comigo passa o CD Pique Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sota mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sota mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Diretamente é... Restante, love, fuck E guin funk insano, jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto Toretto, veloz e de furioso de pió no gueto